Hoje é 23 e 3, terça-feira, agora são 21 horas e 30 minutos em Itaixaba, Itaixaba Beira Rio. Por que que eu não vou ali, pai? A coisa que eu vou ali é só bem pequenininha. Ó, ó, aqui lá tá coisado. Ó, o foco fica bem pequenininho. Ó, ó, ó.